Fala Fala, filha Estou na minha posta Eu falei É cá que a minha casa foi A minha casa Quem está falando Foi Quem está falando Está falando Não, a minha vovó Dá pra ver se eu vou voltar Me beijo, pai O senhor não me fala Vó Vó, eu lhe amo, vó Eu te amo Eu te amo Vovó 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 Ele está falando Eu não falei Fala que eu não fui Aí eu não fui Quando eu era aí Aí eu não fui Eu falei Eu falei Que eu não fui Eu estou falando A minha mãe A minha mãe Cadê o vovô Cadê o vovô Cadê o vovô Chama o vovô Chama Quer falar com o vovô Eu quero falar vovô Aqui no paletá Eu falei A minha boneca Foi um do meu Não, a minha boneca Esse é bizarro, eu vou estar falando aqui na porta Aí eu vou botar um ganchinho, tá assim na colada Tá bom, que ela tem Você está ali no sofá É, então aí que essa segunda está listando as caixinhas E está deitando aqui, chingando de cara a cara A cara, põe cara a cara Não, está vendo o canal, está aí Vem aqui, irmão, vem Vem aqui, Lilica Vem aqui Não